Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E no cenário do vídeo de hoje viemos acompanhar algumas obras de melhorias que vem acontecendo aqui na estrada do Alvarenga, Pedreira. Eu já destaquei essa obra que faz parte do investimento também de uma adição de um terminal hidroviário fazendo a ligação da Pedreira ao Jardim Gaivotas, lá do outro lado, no Parque Residencial Cocaia, hoje dia 19 de setembro de 2023. Agora são exatamente 10 horas e 19 minutos para que vocês entendam o quão complexo que é essa obra. Como vocês estão vendo aí na imagem, ela impacta diretamente o trânsito na região, que é uma via, como vocês estão vendo de mão simples, mas que agora está sendo utilizada só uma via única, ou seja, eles fazem uma interrupção para quem segue ambos os sentidos. Após um período aí de fluidez, eles fecham e o outro segmento segue. Isso está causando um transtorno imenso aqui na região. Essa é uma região importante aqui porque quem mora nas proximidades até do autódromo de Interlagos aí usa, utiliza muito esse acesso para chegar à rodovia dos imigrantes para seguir no sentido litoral. Então essa, para quem mora na região sul, é uma região bem conhecida, mas que vai ter esse impacto direto aí e a gente vai explicar algumas mudanças porque aqui faz parte também do terminal hidroviário. Essas obras devem vir em seguida, mas tem alguns aspectos que mencionamos no vídeo anterior, que a gente viu que houve uma grande evolução. Eles estão fazendo todo o trabalho aí de galerias, escoamento dessas redes de esgoto, adequação e depois vem o trabalho de alargamento desse trecho para diminuir esse gargalo imenso que quem passa aqui na região sabe do que eu estou falando. Então peço para que vocês deixem o like já no início do vídeo, comenta, compartilha com o maior número de pessoas. Isso vem nos ajudando. Eu quero agradecer a todas as pessoas que vêm contribuindo aí com o nosso trabalho aqui no canal, sendo direto ou com like ou fazendo aí a sua contribuição. Isso é muito gratificante. Agradeço a Deus a todos vocês pelo entendimento e engajamento que a gente vem cada vez mais alcançando. Então por isso que é muito importante a sua inscrição neste canal. Então pessoal, essa ligação hidroviária, ela não só vai ter um impacto direto na região de maneira positiva porque a gente já mencionou que quem mora naquelas regiões ali de Parque Residencial Poccaia, Gaivoltas, que segue aqui para o Hospital Pedreira, seguir aqui para a Estrada da Alvarenga, gasta em média uma hora e meia. Com esse implantação do terminal hidroviário, esse trajeto vai seguir aqui. Eu só subi para que vocês tenham ideia de o que ocorre aqui e nos primeiros horários amanhã. Imagine isso aqui às 17 horas, para que vocês tenham uma dimensão como é que fica. Trava tudo. Então isso vai ter um impacto direto, esse terminal hidroviário, porque as pessoas podem fazer todo esse deslocamento muito rápido e sem contar que aqui vai ter um terminal que vai fazer a distribuição entre os bairros dos passageiros que estariam vindo de várias regiões aqui utilizando esse trajeto hidroviário. Isso faz parte do plano da prefeitura que tem como expansão ligar também a represa de Guarapiranga. É muito bem-vindo esse tipo de obras. Eu acredito muito nesses projetos, até porque ele tem um impacto ecológico muito grande, porque isso diminui a quantidade de veículos poluindo aí a atmosfera, utilizando essas embarcações na distribuição, a parte de terminais. Assim como acontece aqui na região, vai ter esse terminal hidroviário. Do outro lado, no sentido ali, Gaivoltas, onde mencionamos, também vai ter esse terminal. Isso para facilitar a distribuição dos passageiros na região. Vocês estão vendo que a área é vasta. Vai ter muitas mudanças aqui ou que vão ocorrer ainda, como vocês estão vendo. Parte do terminal vai ser implantado em uma dessas áreas. Então é muito preciso aí e que essas obras avancem. Vocês estão vendo aí que há um córrego que deságua, infelizmente, aí na represa. Esse trabalho aqui que essa bespa está fazendo de qualificar essas tubulações para fazer o tratamento dessas galerias próximas. É por isso que eu estou destacando para vocês, para que vocês tenham uma dimensão bem diferente do vídeo anterior, que a gente veio aqui, deu mais ênfase ao trabalho do projeto hidroviário. Então, para que vocês entendam, que alguns inscritos comentaram quando eu destaquei essa obra, eles já falaram, alguns falaram assim, que ah, essa obra faz parte, aí é a obra de expansão da estrada. Realmente é a obra de expansão, mas a seguida da obra de expansão, vem outras melhorias que vocês viram ali, que é toda a adequação dessas galerias, para que depois venha esse trabalho de alargamento, para que depois sejam implantados aí os terminais hidroviários, que é um projeto aí da prefeitura já de alguns décadas, que de agora em diante vem tomando cada vez mais aí uma destinação, para que isso tem toda a indicação que deve ocorrer muito em breve. As áreas já foram desapropriadas, né, para a implantação, sendo lá do outro lado, que no próximo vídeo eu devo destacar para vocês, eu subi aqui só nas proximidades do atacadista, para que vocês vejam aí, ó, a partir desse ponto, nos horários aqui de pico, já começa a travar até na parte de baixo ali, e agora imaginando que só tem uma via de acesso na distribuição, é muito bom que você tenha alternativas na região. Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo já por aqui, agradecendo a todos vocês que comentaram nos vídeos anteriores sobre o projeto hidroviário, deixe um abraço, tem novidades essa semana, e aguardo vocês para as próximas atualizações. Falou, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!